Ai, como a gente gosta de cachorro, né, Jean? Os cachorreiros. E a gente tava falando agora, golden é tudo de bom. É, se a gente quiser um cachorro legal, mas legal, né, Jean? É, eles são espetáculos. Eles são ótimos. Meu Chechel já tá indo pra 11 anos. É, vem aqui, Chechel. Hoje você é a estrela aqui, hoje a pauta é contigo, meu filho. Mas uma coisa que a gente não presta muita atenção quando tem cachorro é a limpeza do dente, né? Escovar o dente do cachorro não é só pra... Ah, porque o cachorro também tem mau hálito, né? Mas o tártaro, o que faz se a gente não escovar o dente do cachorro? O tártaro, né, a boca do cachorro, pra começar assim, o cachorro é um carnívoro, né? Então ele se alimentaria somente de carne. Tá. Quando ele morde a carne, ele injeta bactérias. Essas bactérias vão começar a iniciar uma decomposição dessa carne, tá? Pra fazer a digestão. Essa flora bacteriana que tem na boca do cão, ela é natural dele, tá? E começa a formar essa placa bacteriana, que é o tártaro. Como ela tá em constância, como na boca do cão, ele vai ingerir, tá? E isso, quando ele ingere, começa a ter problemas. São os três mais graves, tá? Internos, né? Cardíaco, hepático e renal. Então dá problema no coração. Coração, fígado e rim. Fígado e rim. E rim. Bom, a gente tem muito produto, né? Você trouxe aqui, você trouxe até spray, né? Sim, eu trouxe essas espumas e esses cremes dentais. Isso aqui é creme dental. Creme dental pra cão. Então ele tem sabores, né? Que se tornam palatáveis. Se ele ingerir, não tem problema. O que a gente vai usar nele? Podemos usar todos. Todos? Esse lencinho aqui. Ah, então esse lencinho. Esse lencinho é muito legal, ó. Você abre ele, encaixa no dedo, tá? Ele é pra higienização da boca, tá? Xixéu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos sentar aqui agora, bem bonitinho. Senta, bom garoto. Vamos lá. Essa aqui você faz assim, ó. Você só esfrega dentro da boca dele, tá? Na gengiva, na bochecha, tá? Ele já vai fazendo a limpeza. Eu preciso abrir a boca dele pra escovar, limpar por dentro? Pô, né? O cão tem uma particularidade, que quando você pressiona a língua, ele não morde. Tá? Você pegou na língua dele, ele não morde. Contrário do gato. O gato, você pressiona a língua, ele fecha a boca. Ah. Tá? Então o cachorro não tem... Ele mexeu na boca dele com delicadeza, né? Você consegue fazer tudo. Ó esse lencinho aí, eu gostei, hein? Eu. Você trouxe a escovinha, né? Trouxe. Ó, como que é a escovinha de dente. Daí você escolhe o dedo aí que você... Né? Não tem mais agilidade com ele e tal. É um dedal, né? É um dedal. E ela tem as cerdas bem macias, né? Bem macias, muito macias. Bem macias, bem borrachadinhas. Então vamos usar este creme dental aqui. Vamos usar creme dental. Esses produtos são caros? Não, não são caros. Pelo benefício que ele proporciona... Ai, mostra lá pro câmera como é que é. Ó. Sabor tutti e frutti. E o cachorro engole isso, né? Não tem problema. Ele é palatável, já próprio pra... Pra que ele possa ingerir. Vamos lá. Agora senta, Chichel. Senta, Chichel. Vamos lá. Vamos escovar os seus dentes. Ficar com hálito delicioso. Ai, cheirinho bom. Agora tem gente que tem mais dificuldade. Aí o cachorro também não deixa. Você falou que gato é complicado, né? É, o gato é diferente já, né? Agora tu vai pôr a espuma? Eu vou pôr a espuma. Vamos ver a espuma, Chichel. Senta, Chichel. Olha aqui pra mim. Senta, assim. Bem lindo, ó. Aqui. Isso. Fica assim. Vamos lá. Vamos lá, garota. Bom, agora você vai botar direto a espuma. Aí você põe direto. Olha, vamos escovar os dentes. Do Chichel. Que bonitinho. Escovar a dente. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Vira pra lá um pouquinho. Mas ele é muito tranquilo, sabia? Você sabia que ele é hipocondríaco? Você já viu o cachorro hipocondríaco? Quando eu tinha o Paco, o veterinário chegava pra dar vacina, enfim. Ele se sentava na frente do veterinário. Era uma veterinária que eu tinha. E ele não saía. Até que ela não desse uma picada nele. Então ela dava um beliscão, assim, tipo... Pronto. Te dei uma injeção. Uma injeção. Ai, Jean, adorei. Qualquer dia vamos falar mais sobre os nossos cãezinhos. Vem aqui e dá tchau. Vem. Chichel. Vem aqui e dá tchau. Vem. Tá acostumado já com TV, né? Ai, essa patona. Essa patona. Vem. Quer brincar? Ele quer... Sabe o que ele quis agora quando ele deu a pata? Ele quer, assim, tipo, jogar o osso pra ir brincar com ele. Adora brincar com uma bolinha. Mas não vai soltar, né? Não. Se fosse o Paco e eu dissesse solta, solta. Não quer. Este olhar. Este olhar. Este olhar. Valeu, Jean. Joia. Obrigada. Beijinho, obrigado a você. Tchau. Tchau.